Aí o resto do pessoal não dá para treinar porque estão em atividades. Provavelmente esse bicho vai querer floresta. Então vamos colocar uma floresta para ele aqui já boa. Os bagas de comida. Acho que um só aqui já fica tranquilo, né? Coloca um só, vamos ver quando ele chegar, né? Como é que está aqui o nosso custo? Está caindo, né? Tá, o que está acontecendo com esses dois aqui? Por que está precisando disso? Vocês estão só de palhaçada, né? Fazer graça para o carro vir aqui para vocês dar porrada no carro. Tá, não. Espera aí, volta, sai daí. Outra coisa que eu queria clicar é aqui. Como é que estamos aqui? Tá, a outra fez o treinamento daqui, mas não coiso nada ainda, tá? Ah, sim. Uma coisa que eu posso fazer aqui agora. Eu acho que já está liberado. Scanner avançado. Ou eu posso colocar scanner avançado. Ah, sim. O que é que está?